Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo vocês conferem mais uma aventura de H111, galera, dessa vez estamos de volta, perto de Pleasant Valley, mas com uma pequena, grande, muito pequena e grande, ao mesmo tempo grande, diferença, que é o Wipe! Finalmente, um Wipe, sim, pô, não, assim, olha o Marvel que caiu ali, tem player ali, não é que finalmente eu queria Wipe, mas cara, o jogo fica outro, parece realmente que você tá num mundo apocalíptico, não tem base pra tudo quanto é canto. Mas enfim, esse patch que saiu hoje de correção é basicamente correção de bugs, de otimização, e uma coisa legal que eles consertaram, finalmente, é quando você deita, a imagem fica melhor da mira, e outra coisa, que era quando você tava tirando a terceira pessoa e mudava pra primeira pessoa, essa mira, ela levantava, nunca era igual, não sei se era um bug, se não era igual realmente, mas enfim, corrigiram isso, a equipe tá fazendo um trabalho bem legal, e eu espero que continue cada vez mais, cara, enfim, vamos ver aquele player ali em cima, o som meio que deu uma bugada, o som do meio ambiente sumiu, não tô mais ouvindo o som do meio ambiente, eu já, eu, não é música, não é UI, eu já botei tudo aqui no máximo pra tentar ouvir, mas eu ouço o som dessa gazela aqui, ó, e o som de música, tipo, música de tensão do jogo, vamos ver aqui em cima se a gente achou o player, cara, tinha árvore caindo aqui, ó, já tem base, já tem base aqui, ó, já tão fazendo base aqui, os caras são espertos, tá ligado, muito bem, ó, e a queda do zumbi tá melhor agora, eles aprimoraram isso aqui, aprimoraram isso aqui, ó, opa aí, tiro, ó, ele cai, blá, cai bem melhor, tá bem mais bonito o jogo, cara, bem mais bonito, vamo pra igreja, 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 vê se a gente encontra mais alguma coisa, esse zumbi já não tá mandando pra nada, tinha um player aqui derrubando as árvores, não sei se ele logou, se me viu, tem zumbi em cima do, em cima da igreja agora, eu já tenho player ali com base, tão fazendo base ali, pera, 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 vai dizer que já tem arma, não vai dizer que já tem arma, não vai me dizer que já tem arma, não é possível, vamo com ver aqui, vamo dar uma olhada aqui, já tão armados, com arc flash, tão armados já, tão armados já, ai meu deus, BR aí, hello my friends, hello my friends, Mi cae atira, vai atira em mim, oh, filho da puta, vai�데 eu tira o desnip, agora, ver se ficou melhor em mim?, melhor não, hein, oh, deixa eu ficar pulando, não posso dar mole aqui, porque os caras estão desnipe, tá ligado? claro, então deixa eu vim pra cá, ok, bom, dá pra pegar a parada pela parede, isso é meio bug, zarro, e tem um cara ali na frente, oh, Oh, pega 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 antes de moto, embora vai ser um cara, Oh, cara, BR 3 3 5 5 8 9 10 10 11 Tem um cara ali em cima, armado, a intenção vai ser tentar matar eles. Será que eu consigo, galera? Ou é muita treta tentar matar eles agora? Vou tentar. Deixa eu tentar. Não custa nada tentar. Eles tão fazendo aquela base ali. Então vou fazer o seguinte, se eu tirar botas eu vou correr mais devagar. Mas se eu tirar a bota, eu fico mais silencioso. Então deixa eu tentar ficar silencioso. Pior que não tem espaço. Cacete de agulha. Opa! Já tiro de sniper na Rolando, hein? Deixa eu ver essa base aqui de novo. Aqui em cima. Agora é corrida pra base. Corrida de base. Ai. Caralho. Se esses zumbis vão me dedurar. Bom, tem umas casas ali. Os caras estavam naquela base ali. Eles estão indo pra floresta. Pra fazer... Pra pegar madeira, com certeza. Os caras querem fazer base de madeira no momento. Bom, deixa eu revirar essas casas aqui. Pra ver se mudou alguma coisa. Dentro das casas. Já tem loot ali. Um corpo morto ali. Então quer dizer que tem... Zumbi ali. Zumbi morto quer dizer que passou o player aqui, quer dizer. Caralho. Ó. Cara, o foda de ficar de bota... É que você faz o barulho do caralho. Deixa eu tirar essa bota aqui. Tipo, você dedura a tua posição... A quilômetros de distância. Se tem um cara entrando na casa... Se tem um cara na casa... E você tá entrando, ele já te ouve. Já lá de segundo andar, terceiro andar... Já ouve a porra toda. Ali, ali. Tem um player ali, ó. Porra, cara. Tô perdendo vida. Pulando essas porra aqui também. Mas tudo bem. Tem player ali. Vamos ver o que que dá. Vamos ver o que que dá. Ele tava aqui. Ele tava aqui, né, galera? Olha, ele saiu já. Podia jurar que eu vi o cara pulando ali. Será que ele entrou na casa de novo? Cadê esse puto? Cadê esse puto? Vem cá, vem. Olá. Olha. Olha. Olha tem alguma coisa nesses armários aqui. Pano. Fazer bandagem. Cara, minha vida tá recuperando. Não tô entendendo isso. Tava com 91%. Agora eu tô com 92%. O que que... O que que ia mudar isso? Eu não tinha reparado que vida tava recuperando sozinha. sozinha é médio, mas tem alguma coisa nesse armário aqui bom cara, aqui não vai ter porra nenhuma, vamos fazer o seguinte, vamos pra prisão de voler pra vocês verem a diferença de uma cidade recém ah, tem cara ali na frente será que é o mesmo cara? provavelmente tirei a porra da bota, agora to mais lento mas tudo bem, vamos tentar chegar lá são vários caras, cara, puta que pariu são vários, são vários, eles deram um tiro porra, eles tão com arma eu to sem nada, cara zumbi, me da uma coisa, vai me da alguma coisa boa, vai zumbi além do seu calma ai porra, eu não consigo pegar mais porra, pega, peguei ok, ok aquilo ali é zumbi, eu achei que era player, ali é zumbi mas tudo bem, vamos correr pra play, a gente volei o presidente volei o presidente do volei e vendo o que vai der calma ai tudo pra rimer com você tudo bem belê vamo entrer policia em ser vamo ver se a gente acha alguma coisa água planeta, terra deixa eu ver aqui duct tape como de sempre munições ponto 45 water não, a bazia bazia, bazia tá todo vazio merido vamo entrar nesses restaurantes aqui ver se a gente encontra mais coisa água vazio caralho tá tipo escasso ao extremo opa bomba barababara meu deus do céu que tiroteio é esse, cara que tiroteio é esse já de cara de cara tipo um negócio teve bomba granada essa porra é granada disputou ali na ali dentro na delegacia conseguiu fazer delegacia, cara deixa eu fazer uma quantidade aqui não quero dar mole toma remédio toma porra toda que te peca pega se for fora ok vamo em frente cara vamo em frente vamo entrar aqui vamo 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 Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! BR! Oi, cara! Ei, cara, você sabe... Onde está o Batman? Eu não falo espanhol, cara. Ah... Onde está o Batman? Eu sou de Chile, cara. Chile? Chichilele? 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 Venha aqui, chichilele. Venha aqui, chichilele. Ok, cara. Eu vou falar português, ok? Ah, ok, ok. Entende? Entende? Entende português? Entende português, cara? Entende português, cara? Mas não entende. Entende português? Entende português? Sim ou não? Sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, baby. Vamos lá. Vamos matar alguns amigos. Vamos matar alguns amigos. Nos Estados Unidos da América. Vamos lá. Por favor. Como... Como você faz isso? 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 Ah... Nice f6, meu amigo. O que é, cara? Ah, 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 ah. Vamos lá. Ok. Ok. 1, 2, 3. Fecha! Sim. Sim. Morra, filha! Morra! Venga, venga! Cuida, amigo! Venga, Chichile! 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 Bem, bem boi! Bem boi! Te gusta mi verga! Pegar munisocis! Segunda anda! Segunda anda! Vem aqui! Michael Jackson? Michael? Michael? Onde está Michael? Michael? Eu te amo! Preciso de mochila, Michael! Cadê o meu amigo chileno? Sumiu! Sumiu! Caralho, preciso fazer uma mochila urgente, cara! Deixa eu tentar essa... Essa coisa aqui... Deixa eu tentar de uma cor bem mais... Bonita, botar um chapéu de cowboy Fazer a porra toda no esquema Vai, cowboy! Vai, Brokeback Mountain! Cacete! De agulha! Agora vai! Agora sim! Tô que nem um cowboy da... Cheio de munição, cara! Eu tô com... 4 balas de .45 Isso me dá... 4 balas de pistola Bala de R15 Eu preciso... Eu preciso... Achar a munição! A munição não! Preciso achar a arma aqui, cara! Água! Crowbar! Crowbar pra caralho! É, a drop tá caindo na região! Agora a galera ganhou... Agora a galera ganhou... A gente ganhou... A gente ganhou com essa atualização... A gente ganhou o item, né? De... 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 Ale... De... 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 Jeff! O chão do banheiro masculino é meio grudento, não sei porquê. Tudo bem, tudo bem. Não é que você, não é que você se equipar. Basicamente assim, a corrida do ouro, corrida do ouro. Só que de base agora, sempre que tem... Já fizeram forneição. Sempre que tem wipe a galera já corre pra... Fica ai zumbiba. Naquilo a vi, pô, merda! Toma, morre! Carci mais flash contigo, p***. Ai meu deus! Ai meu deus! Ai meu deus! Pega as flashes todas de volta. Dá pra pegar? Ok, cara, eu vou fazer o seguinte Delegacia é treta, né? Delegacia é treta, então vamos fazer o seguinte Vamos pra ela, então Present Valley Eu amo você Eu vim aqui só pra me fuder Present Valley Eu vim aqui pra me fuder Cara, eu adoro Present Valley, mas a minha cidade preferida Não é Present Valley Não é Present Valley, mas sim Cranberry Porque Cranberry é muito É muito mais gostoso Olha, vamos ver aqui dentro Isso aqui é novidade, ó galera Botaram um tapume, botaram um negócio aqui Na janela Pra ficar fechado, tá ligado? Tudo bem, então vamos ver se tem item novo aqui nessas casas Tô ouvindo fogo queimando Antes da delegacia, deixa eu passar por aqui O que que temos aqui? Comida, comida, comida Quero achar uma arma por aqui Uma pistola, alguma coisa do tipo Se encontrar, eu tô feliz Munição já tem De ponto 45 Comida Vamos pro segundo andar Vamos pro segundo andar Opa, tiro Tiro na delegacia, cara Como sempre, né? Não tem muita Não tem muita Novidade Delegacia Ó, mais munição De Não tem espaço Não tem espaço Opa, tiro aqui embaixo, cara O tiro foi aqui embaixo Machado Água Então, tá legal Machado, água Eu preciso achar bandagem Alguma coisa É, pano Pra poder fazer uma mochilinha Porque desse jeito Não vai dar, cara Eu tô deixando de pegar muita coisa Porque eu tô sem espaço Poderia rasgar a camisa Mas eu não quero ficar pelado Tô com vergonha Não tem arma nessa porra Só tem comida Eu vou ter que fazer Delegacia mesmo, cara Eu tentei vir nesse prédio aqui Só pra ver Olha os sapumes Que legal que ficaram Lá embaixo Não sei só pra ver Daqui de cima Mas lá embaixo Ficou muito fio de bola, cara Muito fio de rola Bola Vamos descer Vambora Tiro de sniper Ó, ali Templeira ali Ó, 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 ó Pera aí Ei, irmão Irmão É ele Olá, gringos Alakazam Kabum Alakazam Shacalakabum Alakazam Shacalakabum Shacalakabum Uau Ithant 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 Olá Olá, cara Brasil Brasilian 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 Vou matar esse cara, velho Ei Olá Uhul Come on, cara Stop, cara Stop Toma na bunda Toma nas costas Eu só preciso encontrar onde é o Batman Clearly Agora Vai matar o gringueeee Come on, gringuee Stop Por As cosa Por Ao Cerim Tem-me Tem-ne-me E aí, pano. Não tenho aqui. Cara, tá muito neblina. Não tá porra nenhuma aqui. Eu vou pra delegacia pra tentar achar arma, cara. E dar continuidade na treta. Vou em frente. Vou ver se a drop aqui. A gente vai cair. Aqui não deu respawn ainda. Tá muito bem feito essas... Essas entradas agora dos restaurantes. A equipe de arte do H111 tá fazendo um bom trabalho, cara. Bom trabalho mesmo. Bom, tudo bem. Tô dando mole pra caralho aqui na estrada. Mas atenção é treta, cara. Tipo, primeiro momento. Eu queria saber como é que tava play no T-Valley. Com as novidades. Mostrei pra vocês aqui. As fachadas ficaram muito mais bonitas. Ficaram muito melhores mesmo. Só as zumbis. Deixa eu entrar na delegacia logo aqui. Eu sei que vai ter play. Com certeza vai ter play. Mas foda-se. Fecha. Preparar. Vamos preparar pra treta. Ó. Tem loot ali. Depois tem... Tá ligado com player aqui na região. Capacete. Legal, legal, legal. Sparkplug também. Show de bola, show de bola. Deixa eu rasgar essa aqui e fazer bandagem. Fazer a mochila logo. Eu tô vindo um passo. Eu acho que é em cima. Eu acho que é em cima. Preciso de mais. Mais plano. A flecha. A flecha. Scrap. Beleza. Agora eu consigo fazer a mochila. Ok. Tô vindo um passo. Bala de sniper. Antibiótico. Wood plank. Corre pra cá. Corre pra cá. Ainda bem que eu tirei a porra da bota. Senão vai fazer barulho pra caralho. Deixa eu ver se dá pra fazer mais wooden arrow. Dá. Tem wood plank aqui. Tô vindo passo. Eu não sei se é passo de zumbi ou se é passo de player, cara. Não sei mesmo. Mas tudo bem. É player. Acho que é player. Tá aqui em cima. Deixa eu fazer bandagem. Preciso fazer bandagem rapidamente. Tô sem arma, cara. Preciso achar arma. Puta que pariu. Ó. Player. 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 Tá de 12 bobear esses putas. Estão sempre armados, cara. Deixa eu ficar escondido aqui. Ó. 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 Tá de 12. Falei? Falei que tá de 12? Filha da puta. Safado. Vou pegar a munição aqui só de propósito. Será que eu consigo pegar ele de raspão aqui, cara? Acho que não. Não consigo pegar ele aqui não. Vou subir então. Deixa eu subir. Espero que a gente esteja sozinho. Tirar a bota aqui. Mais munição. Caralho. Munição pra caralho. De .44. Preciso achar um revolver agora. Ou uma M19. Pra poder me equipar. O cara tava de 12 ali, cara. Eu não posso tá mole. Eu fui no stealth. Stealthzão aqui. Qualquer coisa. Opa. O que que temos aqui? Nada. Merda. E aqui? Eu tô ouvindo um passo. Eu não sei se é player vindo. Tem que ficar muito ligeiro aqui, cara. Vai dar merda. Ó. Chave de algema. Vai dar merda. Com certeza. Deixa eu ver se aqui embaixo eu vejo alguma coisa. Ó. Não vi. Ó. Player aqui dentro. Player aqui dentro. É zumbi andando? Caralho. Eu quero deixar a porra da porta aberta. É isso mesmo? Caralho. Deixa a porta aberta. Entra a zumbi. Caralho. Vamos frente. Vamos frente. É player chegando aqui, hein. E os armários aqui? Pega os armários. Tô lá embaixo do subsolo, cara. Vamos pro subsolo. Caralho. Vai dar merda isso aqui. Não tô vendo logo. Deixa eu fazer um template aqui. Não, beleza. Não tem. Deixa eu pegar os armários aqui da ponta. Mas, cara, acabaram de sair gente daqui da porra da delegacia. Então vai... Cara, com certeza vai ter... Não vai ter nada pra eu pegar aqui. Mas vamos tentar. Vamos tentar a sorte. Vai dar um respawn aqui. Ou eles esqueceram de pegar. Ou não tinha capacidade. Sempre tem essa sorte. Nada nesse armário. Vamos aqui pra cá. Direto. Aqui pra cá é ótimo, né. Vitamina. Não quero essa porra. Vamos aqui pro canto. Que geralmente os caras esquecem de fuscar esses armários aqui. Vamos ver se tem. Nada! Nada também. E aqui? Nada também. Cara, geralmente a arma não dá em armário. Dá no chão. Ou em cima de coisas. Aqui... Não estamos tendo sorte. Na delegacia. Então eu vou sair daqui. Dá um sinal pra sair já. Opa! E aqui? Aqui tem arma também? Na jaula! Na jaula! Animal! Humano! Animais humanos jaulados! Dá pra dormir? Tô cansado. Não preciso. Galera, vou sair da delega. Bolsa aí da delegacia. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Olha aqui. Meu Deus! Um cara aqui em cima. Eu sabia que ia acontecer isso. Quase que eu peguei o cara, velho. GG! Ai, que merda. Mas assim, consegui mostrar pra vocês. Prisante vou ler. Pós-patch. De correção de bug. De correção de tiro. De correção do Z. Beleza, cara. Tá legal. Deixa o negócio aqui. Como é que tá? Tá caindo rápido ainda. Bom, galera. Beleza. Assim, nove. E daqui que eu vou continuar as tetas. Pra depois. Então, o vídeo tá ficando por aqui. Já tá ficando um pouco longo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, me ajudem no like. Deixe seu like. E se possível, compartilhe com seus amigos o vídeo nas redes sociais. E favorites também. Me ajuda bastante. E não se esqueça de se inscrever no canal. Pra continuar acompanhando a série de H11 e outros jogos que vem por aí. Muito obrigado, meus amigos. Um forte abraço! É player, é player, é player. Oh, hello, man! Uau! Hey, gringays! What the fuck did you do, man? I was a friendly guy! He's not even mad. Now you're a dead guy. Bean's game has pretty bad. Yeah, okay. Let's... Okay, let's play. Let's play a game. Woo! Oh, carai! Wow! Why did you kill the guy, man? I'm gonna kill... You're gonna kill me. Purple tick. Purple wolf. Come here. Purple, I'm gonna finish you with my hand. You was gonna kill me! I was gonna kill you! You killed the good guy, man! Come on, gringays! Don't run! Come here! Haha!